Quem nunca estranhou o fato da Receita Federal ser tão zelosa com o imposto de renda das pessoas comuns? Até um recibozinho médico mal explicado, qualquer bobagem, uma despesa que a pessoa às vezes esqueceu de declarar pode gerar uma malha fina, enquanto que pessoas com fortunas desviadas, com sinais exteriores de riqueza, totalmente incompatíveis com os seus ganhos declarados, os ganhos oficiais, passarem totalmente em branco, em columns, despercebidas pela Receita Federal. Pois bem, a resposta para esse fenômeno foi dada agora pelo presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, o Kleber Cabral. Ele disse que a Receita trabalha com uma lista VIP, que hoje conta com mais de 6 mil pessoas. Nos últimos 12 meses, essa lista dobrou de tamanho. Bem, segundo ele, qualquer pessoa que exerça um cargo público relevante, como deputado, senador, desembargador, presidente, governador, prefeito, essas pessoas, segundo as normas do COAF, elas são consideradas pessoas politicamente expostas. Então, elas têm um tratamento diferenciado em bancos, para tomarem empréstimos, coisas desse tipo. A Receita, por sua vez, sem nenhuma norma própria, criou essa lista VIP. E aí, essas pessoas não podem ter a sua declaração de rendas analisadas por um auditor fiscal. Se o auditor se meter a querer examinar uma declaração dessas, achou que tem uma incoerência ali, for olhar, acende-se aí um alerta e aí precisa de um chefe, de um superintendente para autorizar essa investigação. É mais ou menos como acontece com o foro privilegiado, sabe? Que precisa do Supremo autorizar e aí as coisas não andam e não acontecem. Tá explicado por que essas pessoas nunca têm... A gente pensa assim, ué, o Lula, né? Os filhos do Lula, que não tinham dinheiro, o Lula era um metalúrgico, foi presidente da república, ganhava o salário de presidente. Como é que pode ter uma fortuna dessa? Os filhos do Lula, o outro lá era catador de cocô de elefante, de repente tem uma fortuna. E como é que a Receita não olha nada disso? Isso tá explicado, é a tal da lista VIP. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei. Essa lista VIP só mostra que alguns são mais iguais do que outros para a Receita Federal. Essa lista, na falta de uma lei que justifique um tratamento diferenciado, além de injusta e imoral, é ilegal e inconstitucional.